Bom dia pessoal, bom dia! Surpresa, surpresa, beleza, tudo tranquilo. Novidades aí pra vocês no canal, estou no Brasil, as férias na Suíça acabaram, como vocês pediram pra mim voltar, estou de volta então. Bom, experiência boa, passei bastante, conheci bastante lugares e estamos de volta aí no Brasilzão. Então, quero anunciar em primeira mão pra vocês que estou em Curitiba, estou na casa da minha mãe e estou contente, estou aqui, estou bem, voltando pro Brasil, acabou as férias, dois anos de férias, temporada boa, bom descanso, descansei bastante. Estamos de volta aí, vamos pra ativa, vamos pra estrada, vamos fazer bastante vida na estrada, vamos correr esse Brasilzão todo aí, conhecer bastante gente. E fazer vídeo bastante, só que pra isso, alguém tem que viajar para o emprego, né? Então, estou falando sério, estou do TI trabalho não. Se alguém tiver alguma vaga aí, alguém que conhecer alguma transportadora, alguma coisa, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do meu e-mail, aí pode passar os dados aí. Estamos de volta, estamos juntos e agora, indefinitivamente aí, até que as coisas mudem, porque no estalar de dedo, tudo pode mudar, beleza? Já estamos de volta no Brasil, galera. Vamos pra estrada, vamos fazer vídeo pra vocês, vamos conhecer bastante gente, vamos arrumar uma empresa aí boa que corra todo o Brasil, viagem longa, estou disponível aí pra qualquer coisa, viagem longa, viagem curta, pra todo que é canto do Brasil aí. Caminhão grande, vamos tocar, vamos arrumar um trampo legal, bacana aí, pra gente continuar fazendo vídeo e conhecer o Brasilzão todo aí, mais gente e... Estou disponível pra contratação. Estou descansar aí uns dias aí, né? Repaginar um pouco e... As pessoas que me conhecem e os próximos de mim, vão estar sempre próximos de mim e eu vou conhecer mais gente e... Eu não sei falar muito bem o que que é... O que é o que eu posso dizer pra vocês. Estou de volta aí. Decidi voltar, estamos no Brasilzão. Vamos arrumar... Um bom trabalho aí, que deu pra gente fazer bastante vídeo. O pessoal sempre queria, né? Vamos ver então agora se alguém... Como se diz, tem a... Aceita aí, né? Porque tá... Ah, já ele volta pro Brasil, volta pro Brasil, vem fazer vídeo aqui, vem... Eu voltei. Voltei e trago uma grande bagagem, bastante experiência, vivi bastante, vivi intensamente. Descansei bastante. Eu sempre falei que eu tava dando um tempo, dando uma descansada na cabeça. E agora eu tô de volta. Então, primeira mão. Jairzão de volta no Brasil. Já estou em Curitiba. Estou em Campo Magro, na casa da minha mãe. Daqui a pouco vou comer uma mandioquinha ali. E... Tô disponível a contratação aí. Se alguém souber de alguma coisa, eu vou deixar um e-mail meu aí na... Na descrição do vídeo. Pode fazer um contato aí, que a gente tá disponível pra qualquer tipo de viagem. Nacional, internacional. Qualquer coisa que roda no chão aí, a gente tá tocando. Tá bom? Pra quem me conhece, sabe do profissional que eu sou. Vou também procurar algumas coisas aqui por perto. Daqui uns dias aí, nós estamos na estrada de novo. Então, aguarda aí, beleza? Já já vai ter vídeo de novo no Brasil. Vai já vai ter vídeo de novo nas estradas brasileiras. Já já você vai me conhecer. Vai conhecer o Jairzão também. Vai apertar a mão, vai tirar uma foto. E vamos tá aí, ó. Garantindo aí a... A qualidade do canal. E voltando... Pra quem reclamava dos vídeos da Suíça. Que queria ver caminhão. Queria... Tá, mas de novo. Vamos fazer tudo de novo aí. Fazer tudo bonitão. Um abraço aí. Não... Tem nada que falar. Não tem nada que comentar. Eu só vou falar. Esse único vídeo. Não tem mais nada pra falar sobre... Nada. Tô de volta. Vou ficar. Vou arrumar o caminhão, um serviço. E vou fazer vídeo nas estradas brasileiras como antes. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Perguntas a respeito de outras coisas. Eu não vou responder. Não há necessidade. Não muda nada. A vida é gerada por mim. Decisões tomadas por mim. Passei bom tempo. Curti bastante. Descansei bastante. E agora estamos de novo no Brasilzão. Em primeira mão aí. Tá bom? Um abraço pra vocês. Espero que vocês aproveitem bastante aí os próximos vídeos. Vai ficar um pouquinho de intervalo aí. Pra alguns dias. Mas vocês vão acompanhar um pouco o meu dia aí. Tá bom? Algumas coisas que eu for fazer aqui. Que eu vou gerar. Tem que ajeitar algumas coisas aí na documentação ainda. Mas estamos de volta. Canal Diário de Bordo e um Caminhoneiro. De volta no Brasil. De volta às estradas brasileiras aí. Em breve. Se Deus quiser. Se tiver alguém que queira me contratar. Vou dar uma de... Bora. Se alguém pediu tanto pra vir, né? Eu vi e tô aqui. Se alguém quiser manter contato comigo. Vou deixar o e-mail na descrição do vídeo. E você pode estabelecer um contato aí mais próximo. Pra fazer alguma coisa que... O currículo. Alguma coisa que eu possa enviar. Tá bom? Não necessariamente que eu precise disso. Mas é porque eu gosto. E vou fazer uma coisa que eu gosto também. Tá bom? Beleza, galera? Obrigado aí pra vocês. Me acompanha aí. Que logo, logo vai ter novidade no canal. Tá bom? Um abraço. Fui.